Laralara, laralara Olha, e se eu for embora? O que vai dizer se eu não te procurar? O que vai fazer quando não me encontrar? E eu sei bem, olha, eu vou dizer Eu tô bem assim sem você O clima bafou tudo entre nós dois Se eu ficar aqui vai ser pior depois Que eu me tornei Meu amor, não sei Eu estou com medo e não posso negar Se a gente não der, como que eu vou ficar? E o que eu me tornei Meu amor, não sei Eu estou com medo e não posso negar Se a gente não der, como que eu vou ficar? Isolado de novo Nosso lance é louco Pra mim ainda é pouco Só nós dois na cama Lembra que me ama Mesmo que não queira Nosso amor cereja Desse bolo de mel Vai ser o meu troféu Não provar do seu pé Não ser um prisioneiro Desse feitiço desgraçado Seus cabelos bagunçados e desajeitados Eu te quero demais Eu te quero demais Mas que feitiço desgraçado Seus cabelos bagunçados e desajeitados Eu te quero demais Eu te quero demais Olha Se eu for embora O que vai fazer quando não me encontrar? O que vai dizer se eu não te procurar?